Embora os policiais civis Silvia e Sandro pareçam ter atividades diferentes, na lei e na prática, hoje ambos desempenham as mesmas funções. Os investigadores Silvia e Sandro, em sua trajetória, passam suas experiências aos novos colegas em busca de uma atualização necessária, o oficial investigador de polícia. Após décadas de combate ao crime de superação de desafios e obstáculos na carreira, continuam trabalhando com excelência por acreditar no reconhecimento e na valorização por meio da reestruturação da polícia civil. Você pode não saber, mas o Simpol Sergipe caminha há 33 anos junto a todos os policiais civis, observando, investigando e montando diariamente diversos quebra-cabeças para proteger os sergipanos e manter a sociedade mais segura. Legenda Adriana Zanotto